A chuva tem sido algo comum nos finais de semana de corrida desse ano, chegando a cancelar a etapa de Imola e dar as caras em várias sessões de treinos. Mas e agora indo para a Inglaterra, será que teremos essa emoção a mais? Até já me conte, você curte corridas com chuva? Ou não, prefere com pista seca mesmo? Bom, de acordo com o site weather.com, as informações são promissoras para quem gosta de emoção, já que como vimos nessa sexta-feira de treinos livres, o clima ficou estável, a pista ficou limpa durante todo o dia. E até tinham algumas pequenas chances de garoas, mas que não afetaram nenhum momento os treinos. E acabou beneficiando as equipes que trouxeram atualizações para seus carros, como a Mercedes e a Aston Martin, que tiveram as condições ideais para testar as novidades. Mas já olhando para o sábado, as coisas começam a ficar mais interessantes, com altas chances de chuvas, tanto durante o terceiro treino livre, como também durante a classificação. Com mais de 50% de chance de vermos chuva nessas sessões, o que pode embaralhar um pouco o grid de largada e trazer algumas surpresas para a corrida de domingo. E falando no domingo, as chances de chuva se mantêm as mesmas do sábado, ou seja, temos mais de 50% de chance de ter uma corrida com chuva, ou na melhor das hipóteses, com chuva em uma parte, pista secando em outra, depois a chuva voltando. Trazendo toda a emoção que os torcedores da Fórmula 1 merecem. Então, para não perder nenhum detalhe desse final de semana que promete ser emocionante, não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever e seja sempre bem-vindo ao GP em Casa.